O DPO foi construído na localidade de Campinas, município de Sumidouro. A unidade pertence ao 30º Batalhão de Polícia Militar, que fica na cidade de Teresópolis. A inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira e reuniu várias autoridades, entre elas o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral. Campinas é o terceiro distrito de Sumidouro, mas é vizinho nosso aqui de Nova Friburgo. Essa rodovia que ela liga, RJ 130, a BR 116, é uma região muito produtiva. Eu, como ainda deputado, fiz o projeto que o Estado usou essa estrada e sempre com o Juarejo dei trabalhar muito para trazer esse DPO para aqui, porque, de certa forma, ele dá segurança também para Nova Friburgo. Acho que em todos os cantos, recantos do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar tem que estar presente. É uma forma da gente materializar a nossa presença aqui, permanentemente, não de forma eventual, quando ocorre uma ocorrência, quando somos chamados. Acho que isso vai permitir que os policiais estejam mais presentes. Também fizemos aqui a transferência de alguns policiais militares para cá, que estavam nas UPPs e que moravam aqui na região. Nós transferimos os policiais, aumentando o efetivo, então. O Departamento de Policiamento Ostensivo, o DRJ 130, que fica em Conquista, também deverá receber uma nova unidade. A previsão é que o novo posto seja entregue nos próximos 15 dias. Segundo o Rogério, a instalação de DPOs nos limites com outros municípios é importante para aumentar a segurança da cidade. Para nós, da nossa cidade, é importante que todas as rodovias estejam fechadas com policiamento. E agora nós já vamos conseguir botar uma em Conselheiro Paulino, ali indo para o Conselheiro, Rio Grandinho, pegando a RJ 148. Estamos trabalhando para ver se a gente coloca um em Lumiar. Então, quanto mais a gente fechar a região, maior segurança nós vamos ter em nosso município e também nos municípios vizinhos. O vice-governador era esperado, mas chegou tarde ao local. A assessoria informou que Pesão cumpria a agenda em municípios próximos.